Momento da espiritualidade no JCTV, a reflexão de Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida. Bíblia na mão, no coração, pés na missão. Vamos nos preparando para a grande festa da Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo nos amam, nos abraçam e nos amam tanto que moram no nosso coração. Como é que é uma espiritualidade trinitária? A Santíssima Trindade morando em nós vai nos ajudar a termos essa espiritualidade trinitária. Que significa o quê? Sair do egoísmo para a fraternidade. Isso é ser trinitário e não fechar de egoísta. Sairmos dos nossos interesses pessoais, dos nossos caprichos para o bem comum. Isso é ser trinitário, espiritualidade trinitária. Pensa no outro, não só em si. Espiritualidade trinitária é feita do quê também? De perdão, de misericórdia. Isso é vida trinitária. E amar a trindade é a gente ser comunidade. Amar a trindade é sermos comunhão. Amar a trindade é sermos família. Espiritualidade trinitária é uma das melhores espiritualidades porque nos congrega, nos reúne e nos torna irmãos e irmãs. E fique com Deus. Valeu! Valeu! Então...